Dizem por aí que a verdade liberta Mas ninguém é só eliminé Tem tanta coisa pra falar, mil fita pra pensar E eu lá, preparado pra pular Só que eu tenho medo de cair Já cansei de insistir Será que um dia eu vou conseguir ouvir Essa verdade que traz paz e tem mais Me faz livre pra voar sem tirar meus pés do chão Vou entender qual a razão Se eu sou um ou mais um no meio da multidão Eu tenho fome tio, muita fome De descobrir o meu futuro que vai além do meu nome Sou tipo um passarinho solto Que olha a porta aberta mas que morre de medo do outro Tipo um paraquedista só que sem o paraquedas Com medo da verdade que ela pare as minhas quedas A verdade liberta Mas ninguém é que não é livre né Tem tanta coisa pra falar, mil fita pra pensar E eu aqui, cantando só pra te lembrar Que a verdade liberta Mas ninguém é que não é livre né Tem tanta coisa pra falar, mil fita pra pensar E eu lá, preparado pra pular Eu já tentei fazer do meu próprio jeito E vi que a vida é feita de erros e acertos Talvez eu tenha até dado um jeito Mas quando falta uma peça o carro quebra ou dá defeitos Eu sigo na contramão do mundo Fazendo letra que não mata tipo um pacto profundo Acelera, no verso afiado eu corto o vento Tá tudo igual aqui fora, você tá diferente Aí dentro, sai pra fora e veja a vida como ela é Não tenha medo, a verdade te mantém de pé Corpo, alma, espírito e uma mente sã Como seria se não tivesse mordido a maçã? A verdade liberta Mas ninguém é que não é livre né Tem tanta coisa pra falar, mil fita pra pensar E eu aqui, cantando só pra te lembrar Que a verdade liberta Mas ninguém é que não é livre né Tem tanta coisa pra falar, mil fita pra pensar E eu aqui, cantando só pra te lembrar A verdade liberta Mas ninguém é que não é livre né Tem tanta coisa pra falar, mil fita pra pensar E eu aqui, cantando só pra te lembrar Que a verdade liberta Mas ninguém é que não é livre né Tem tanta coisa pra falar, mil fita pra pensar E eu aqui, cantando só pra te lembrar Que a verdade liberta Mas ninguém é que não é livre né Tem tanta coisa pra falar, mil fita pra pensar E eu aqui, cantando só pra te lembrar Tem tanta coisa pra pensar E eu aqui, cantando só pra te lembrar